A gente fala sobre o que ele escreveu, a gente faz uma entrevista com esse morador. Enfim, as pautas vão surgindo a partir dessa troca com os moradores. E também quando eu vou levando, os outros repórteres do jornal, participantes dos jornais do jornal vão levando, porque também a gente vivencia a maré, então a gente também se sente legítimo em levar essas sugestões para dentro. Obrigado. Obrigado.